Vamos continuar alterando o nosso projeto para torná-lo ainda mais elegante. Como é que nós vamos fazer isto? Vocês estão vendo aqui na nossa classe turma que os dois métodos, matricular e estar matriculado, estão recebendo como parâmetro um string. Nós vamos alterar isto para que ele receba como parâmetro uma classe, que é a classe aluno e que conterá um atributo, que é o nome do aluno. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos aqui. Vamos primeiro criar um pacote para deixar a nossa aplicação bem organizada, chamado Entity. Dentro deste pacote, nós criamos a nossa classe aluno, que é uma entidade. Nosso aluno terá apenas um nome, nossa classe aluno. Vamos criar os métodos get e set para este atributo. Depois, vamos criar dois construtores. Um construtor padrão, sem parâmetros, e um construtor que recebe como parâmetro o nome do aluno. Este construtor vai facilitar um pouco o nosso código, para diminuir a quantidade de linhas de código. Agora, falta apenas implementar um método aqui, que é o método equals. Apertar Ctrl Espaço, selecionar ele aqui, que o Eclipse já traz o corpo deste método. Daqui a pouco, nós vamos entender o motivo de implementar este método. Vamos aqui implementar ele. Como é que nós identificamos que dois alunos são iguais? Vamos convencionar aqui, que se o aluno tem o mesmo nome, se trata-se da mesma pessoa. Então, vou fazer aqui esta checagem. Está aqui. Ok, agora vamos voltar aqui para a classe turma. Porque nós precisamos fazer as alterações necessárias para que ele receba como parâmetro, nesses dois métodos, a nossa nova classe. Mudamos aqui. Aqui, no log, nós queremos exibir o nome do aluno. Vamos fazer aqui getNome. Depois, vocês estão vendo aqui que a lista está reclamando que ela não aceita uma classe aluno como parâmetro. Ela aceita strings. Ou seja, vamos alterar aqui. Ela é uma lista agora de alunos e não uma lista mais de strings. Feito isto, falta apenas o método estar matriculado. Ok. E é neste método estar matriculado que nós vamos entender o motivo de implementar o método equals na classe aluno. Perceba como é que ele, a lista, vai saber que dois alunos são iguais ao nós chamarmos o método contains. Ele sabe o que ele vai chamar o método equals. É desta forma. Por isso que nós implementamos ele. Pronto. Agora, na classe turma teste, precisamos alterar o que aqui está do jeito antigo, que era um string. Então, vamos lá. Pronto. 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 Ok, estamos quase acabando aqui E aí Já poderemos rodar Os testes Para checar se essa mudança causou algum problema Vamos lá Vamos ver aqui Olha só, nenhum problema O que é isso?